Olha só, olha aí a temporal que se forma em Caxias, o ventinho de chuva já está chegando, nessa época do ano realmente o índice pluviométrico na cidade de Caxias tende a aumentar, estamos exatamente por volta das 4 horas da tarde, e olha só como está o céu de Caxias. Segundo a defesa civil ainda não há motivo de preocupação por conta desse período churroso, com relação ao rio Itapécuru, que continua tendo a sua vazão normal, ainda assim um pequeno, pequena alteração no nível do rio, no entanto não leva tanta preocupação, mas o céu está bonito. A tendência é que em um período churroso, em vivo no rio, é pergunto a gente também, principalmente para os produtores de Caxias que necessitam essa tendência divina, que a chuva representa uma agricultura punjante, forte na cidade de Caxias. Realmente o céu está ficando coberto aqui, o tempo mudando rapidamente, que está fazendo uma outra reportagem, que está falando sobre o asfalto. Mas, começa a se formar exatamente. Agora, olha só, já vem chovendo ali, bem próximo. Está registrado aqui, mostrando o quão rápido muda o tempo. o quão rápido muda o tempo. Bonito, o fenômeno da natureza, incrível. Descer aqui. Uau! É isso! Olha só, trovão aí, olha só. A natureza, a natureza, ela abre em R$1,00. A gente vê espetáculo. Estamos aqui na Avenida Alexandre Costa, né? que é um grande corredor de trânsito. Na final de Caxias. A gente está passando por um recapeamento asfalto. E a gente aproveita também para mostrar aqui o espetáculo da natureza, que já está fechando o tempo. Vai já chover bastante. Ficou em Deus. Você vê que, aos poucos, fica escuro, né? O sol vai ficando coberto pelas nuvens. Olha só, o sol está ali. Mas já está sempre coberto pelas nuvens. Estou gravando aqui exatamente a evolução das nuvens. Nesse momento agora, o vento já está ficando bem frio. Estava na lua, intenso a pouco. Mas agora já está bem frio, né? O vento já era frio. É aquele ventinho que é o vento da chuva, realmente. Passando aqui pela Avenida. Avenida Senador Alexandre Costa. Vou mostrar aqui o quanto é bonito, né? Essa natureza. A gente vai ver o vento da chuva. Olha só. A gente vai ver o vento da chuva. Olha só. Eu sei que não conhece um pouco aí do trânsito da Avenida Alexandre Costa. Acompanha um pouco aí do trânsito. Essa área aqui que está sendo revitalizada aí pela Prefeitura. Esse aqui que é o grande corredor também no período do Natal Iluminado. Ficam lindos demais esses arcos. O Natal Iluminado está sendo usado já, né? Olha só quanto... Vamos lá ficando bonito o tema. Vai ficando bonito. Tá chegando. Queria até filmar aqui até o momento em que chove. Pra você que está em casa aí, é agora. Se move bem. Tá chegando rápido, né? Tá chegando. Tá chegando rápido. Tá chegando. Está registrando aí, no trânsito. Tá chegando lá. Aqui vai para a internet, vai ficar aí na internet com arquivos e acaba se tornando que daqui a algum tempo as pessoas vão acessar esse vídeo e vão ver que neste dia a gente estava registrando um pouco. E aí a gente vê também as incrudências do trânsito, a gente tem capacete, a gente tem capacete. Olha só, você vai ver agora que a pessoa não tem capacete. Olha só, olha aí, vai acompanhando a evolução do ponto. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL